Amanhã, ainda vai chegar a Mirinha 3. Jiu, Miupin e Umo, todo mundo tá de volta aqui. Caralho, os caras não querem esperar 5 dias, nem esperou. 19... Ei! Ei! Eu sou livre! Ah, ok, lutem por... Ok, lutem por... Ok, lutem por... Ok. O seu personagem, onde é o server? Eu não sei o caramba. O seu personagem... Onde é o server? Ah... O seu server, por favor. Asia? Ah! 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 Ah, 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 ah. Porque eu é safado, ele tava dando tapa na conta, que o mercado tá da hora lá, mano. Muito, muito forte. Muito, muito forte. Muito, muito forte. Ok. Ah lá, galera! Ó o monstro viru! Ó o bicho viru! Let's go! Nice, nice, nice. Ué, achei que era o outro. Esse personagem, não é? É o mais? Oh... 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 Tauist! É! Tauist! É! Tauist! É! Tauist! Tauist, Bradenstrom! É! O cara tá aqui parico... Eita porra! Ele falou que vai fazer esse boneco ficar forte. Ele vai fazer esse boneco ficar forte, ele falou, né? E ele vai fazer essa conta velha, 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 strong. O que? Eita porra, Giovanna! Segura o bicho da ja... Mano! Mano! Que isso, cara? Mano, a conta vai virar um monstro isso aí, fi. Meu f... Eita porra, velho! Mano, os caras vão aumentar o preço de tudo e dormiria de novo, galera. Brincadeira. Mano! WTF, velho? Mano, essa conta vai ser um monstrão, velho. Como tá o Codex? Codex, Codex. Cara, tá tudo pra fazer. Manda lá assim ó... Ele tá com 650 Codex. Tá ligado? Só pra ele falar assim, eu vou passar. Tá ligado? Conta do game level 98? Mano... Dá um mês, essa conta tá level 112, 115, mano. Mano! Lucky, 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 cara. Ô, todo mundo lá! Todo mundo! Lucky, lucky, lucky. Espera aí. Ó, todo mundo, vai lá! Lucky, lucky, lucky. Nó, x-draco. Nó, x-draco. Pô, mas é uma puta de uma arma lendária, né, velho? Quatro minutos pra presença sombria, assim? Mano, meteu uma amarelinha numa 98, cara. Wow. Omae é onde é que você está vendo? Você tá vendo onde é que você está vendo? Fui! Tchau. 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 Tchau.